A paz do Senhor querido, sejam muito bem-vindos ao canal Tempo com Deus. Tempo esse que o Senhor separou para que estivéssemos aqui, unidos em uma só fé, para orarmos e intercedermos pelas escolas da nossa nação e do mundo inteiro. Gostaria de deixar aqui a minha gratidão a todos os irmãos que têm compartilhado as orações, aumentando a corrente do bem. Em Jeremias 17, 10 diz assim, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E a pergunta que eu deixo para você aqui hoje, quais têm sido as suas ações? Se o Senhor esquadrinhar o teu coração, o que Ele vai encontrar? Quais serão os frutos que você colherá através das suas ações? Eu gostaria, neste momento, de orar, que você coloque a mão no teu coração neste momento. Quero dizer para você que Deus, Ele tem respostas para as suas orações. Vamos orar neste momento. Deus, neste momento, eu me coloco na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, Pai. Senhor, que o nosso coração possa ser limpo, Pai. Que nós possamos, antes mesmo do Senhor, esquadrinho as nossas ações. O nosso coração, que nós possamos, muito antes, examinarmos, vigiarmos nesta terra. Deus, nos ensina a sermos conforme Jesus põe nesta terra. Deus, nós oramos, Senhor, pelas nossas ações, para que possamos ter mais vigilância. Oramos, neste momento, de uma forma especial, pelas escolas, para que todas as escolas sejam alcançadas com a graça do Senhor. Que o Senhor possa enviar proteção, meu Pai, não só pelas escolas da nossa nação, mas por todas as escolas do mundo inteiro. Eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor, porque eu sei que esta oração já chegou ao céu. E sei que o Senhor tem cuidado dos nossos filhos. O Senhor tem cuidado dos alunos e dos profissionais educacionais. Obrigado, Senhor. Amém e amém.